Salve, salve! Marcos Weiss aqui, Weiss, aonde pra mais um vídeo onde a gente vai falar sobre dinheiro e de uma maneira bem aberta. Vocês comentaram no meu último vídeo, onde eu falei quanto que eu ganho no YouTube, né, de AdSense. E agora eu vou falar cinco maneiras que eu ganho dinheiro online e duas maneiras que eu ganho dinheiro presencial. Então, vamos começar esse vídeo sem nadainha. Bora começar! O primeiro item nessa lista é o AdSense. É aquela propaganda que aparece no nosso canal, né, nos nossos vídeos, e a gente é remunerado de uma... tem uma formulazinha que eu expliquei no outro vídeo, se você quiser assistir esse vídeo, vai estar aqui no card. Depois dá uma olhadinha lá, que tá bem maneiro. Eu mostrei quanto que eu ganho, mais ou menos, por mês, em média, e quanto que eu ganhei até hoje fazendo meu canal aqui no YouTube, com mais de 100 mil inscritos. Inclusive, se você não tá inscrito no canal, esse é um bom momento, comecinho do vídeo, né, pra te começar com o pé direito. E como eu entendo esse negócio do AdSense? Eu entendo que cada vídeo que eu crio pro YouTube é como se fosse um novo ativo, porque, assim, pelo menos o YouTube, ele é muito diferente das outras redes sociais. Eu tenho vídeos de três anos atrás que ele continua me dando dinheirinho. É em dólar, né? Pô, o dólar agora tá a mais de cinco. Então, é uma sementinha que me dá frutos de vez em quando. Então, quanto mais vídeo eu tenho, quanto mais vídeos, assim, cauda longa, né, que eu digo, que tem buscas mensais, melhor pra mim. Então, a minha poupança ali do YouTube vai aumentando. A segunda maneira que eu ganho dinheiro nas minhas redes sociais são os famosos publiposts, ou seja, publicidade. Vem uma marca, ela quer anunciar dentro do meu Instagram, ou ela quer anunciar dentro do meu YouTube, e ela me paga um dinheiro pra isso. Eu faço muito mais no Instagram do que no YouTube, mas também já rolou aqui no YouTube. E como é que funciona, geralmente? A minha audiência, ela tá focada mais no nicho de viagem. Então, vamos supor que uma companhia aérea, uma agência de turismo, ela quer anunciar, porque ela quer falar com esse público. Só que ela não quer falar através de um anúncio. Ela quer falar tendo, né, tendo o Vaz aonde, Marcos Vaz, como um porta-voz. Então, ela chega, Marcos, eu quero comprar ali três stories, uma sequência de três stories, eu quero comprar um post seu no Instagram, quanto que custa? Então, dependendo da campanha, depende da complexidade, pode custar até de R$1.500,00 até R$3.000,00 por post. E isso é muito maneiro, e também, como eu falei, durante essa pandemia aí, deu uma queda, mas daqui a pouco vai voltar, mas é uma maneira que eu gosto de fazer, ainda mais se conversa com a minha audiência, né, se for um conteúdo que vai ajudar a minha audiência, faz muito mais sentido ali pra, então, pra fazer essa publicidade, essa propaganda. E a terceira maneira que eu ganho dinheiro na internet é através de infoprodutos. Então, geralmente, eu pego um conhecimento que eu tenho, empacoto e vendo, né, eu jogo dentro de uma área de membros e vendo pra pessoa. Então, hoje eu tenho o Mestre da Foto, que é o meu curso de fotografia e edição de fotos através do celular, do telefone. Tem também o Marketing de Quarentena, eu lancei durante essa quarentena um produto pra ajudar as pessoas ali a começarem a monetizar, tanto no curto, médio e longo prazo. Isso aí é um produto que eu tenho um sócio, né, que é o Igor, e é bem maneiro. Depois eu vou deixar tudo na descrição dos meus cursos aqui embaixo. Eu tenho meus presets também, e de vez em quando eu faço alguns produtos que não estão sempre abertos, né, a gente chama de... Quando ele tá sempre disponível pra venda, ele é um produto perpétuo, você pode comprar a qualquer momento. E tem produtos que eu lanço de vez em quando, não tenho uma data fixa, e eu chamo de lançamento. Essa é uma forma muito maneira de você retabilizar, porque você não trabalha com estoque. Eu já gravei as aulas, eu posso vender pras pessoas, posso vender pra mil pessoas, posso vender pra cem pessoas, e não faz nenhuma diferença. Porque eu gravei uma única vez, e eu consigo escalar. Eu não preciso estar ali, sabe, dando um workshop, como eu fazia antigamente, eu dava workshop de Instagram presencialmente, e eu tinha um limite. O limite era a sala. Aqui não, eu consigo ter alunos espalhados pelo mundo, Brasil, Japão, Austrália, Estados Unidos, e é muito maneiro, porque se fosse presencial, eu não conseguiria ter essas pessoas como meus alunos. E eu gosto muito de ensinar, cara. Ensinar é muito maneiro. Quando você passa o conhecimento, além de você ter que estudar mais ainda pra passar o conhecimento de uma certa forma, você consegue ajudar outras pessoas. Então, essa é a maneira que eu consigo escalar mais, né, ou seja, ganhar mais dinheiro, e também consigo impactar mais pessoas de uma maneira positiva. E a quarta maneira é através do marketing de afiliados. É quando você indica alguma coisa, pode ser um produto físico, pode ser um infoproduto, e você é comissionado por isso. Por exemplo, essa marca aqui, ó, Lab77, que é uma parceira minha de longa data, eu tenho um cupom. Eu tenho lá o cupom vaisaonde77, e se a pessoa utilizar esse cupom, ela ganha um desconto. Além disso, eu tenho vários cupons aqui, loja de eletrônico, loja de roupa, de doma, etc. E eu sou remunerado, né? Então, se a pessoa utilizou ali o meu cupom, ela ganhou um desconto, ela ficou feliz, e eu ganhei também uma comissão, porque se não fosse através da minha mensagem, essa pessoa não conheceria esse produto. Então, todo mundo ganha. A pessoa ali que comprou, a loja, porque ganhou um dinheirinho, e eu também porque eu divulguei uma coisa que eu gosto e também ganhei um dinheiro. Então, é assim que funciona o marketing de afiliados, o marketing de afiliação. E é uma coisa que todo mundo já faz naturalmente. Por exemplo, você chega com o seu amigo, cara, onde você comprou essa camisa aí? E o teu amigo fala, ah, cara, eu comprei, sei lá, na Osclean ou na Lab77. E aí ele fala assim, cara, maneiro, gostei dessa camisa. Só que nem todo mundo tem um cupom, né? Imagina se a gente conseguisse remunerar, através da nossa indicação, todas as coisas que a gente indica no nosso Instagram, mesmo você não sendo ali um criador ou um influenciador, seria muito maneiro. Mas você pode correr atrás disso, né? Tem várias campanhas ali também que você ganha como afiliado, que, ah, se você baixar esse aplicativo, você ganha alguns centavos. Mas são alguns centavos que, ao longo prazo, fazem alguma diferença. E aí você pode trocar uma câmera, você pode trocar ali a sua roupa. Então tem campanhas que são chamadas de CPA, custo por aquisição. Então vamos supor ali, não sei se você me acompanha lá no Instagram, na Arroba Vazia Onde, se você não me acompanha. Esse é um bom momento para você me acompanhar também. E às vezes eu divulgo um aplicativo. Então eu falo assim, ah, se você arrastar aqui para cima, você pode baixar esse aplicativo, que é muito maneiro, você vai conseguir editar as suas fotos de uma maneira como um profissional. Então se a pessoa faz o download, ele tem um link especial que ele consegue rastrear de onde veio a primeira fonte, de onde veio o início da comunicação, e eu sou remunerado por esse download. Tem um outro modelo que se chama CPC, custo por clique. Então só o fato da pessoa arrastar para cima, de clicar em Saiba Mais, eu sou remunerado. Claro que a remuneração é um pouco menor, porque o clique tem um valor menor do que uma aquisição, do que um download. Que maneira que eu deixo meus alunos serem meus afiliados também. Eles compraram ali, por exemplo, o Mestre da Foto, eles começaram a ter fotos melhores. As pessoas costumam perguntar, ah, como é que você tirou essa foto? Como é que você edita? Qual aplicativo que você usa? Ele falou, ah, cara, eu fiz um curso. Aí a pessoa vai perguntar, qual o curso? Ela, ah, o curso Mestre da Foto do Vazamante. Beleza, e aí ela tem o link dela especial. E aí ela ganha em comissão ali, em média, R$100 por venda do meu curso. Tá bom? R$100 ali, fez uma vendinha, fez uma indicação. E o legal da filiação é que todo o trabalho, assim, é pelo produtor. Por exemplo, eu indiquei um negócio, eu não preciso criar um curso, eu não preciso saber de hospedagem, eu não preciso saber como vender, eu não preciso fazer o pós-venda, né? Se a pessoa tem ali um problema, ela vai tratar direto com a pessoa que criou o curso. Ela não vai chegar e reclamar com a pessoa que fez a ponte. Então funciona assim. Então a gente tem ali o produto final, pode ser uma camisa, pode ser um infoproduto. A gente tem os influenciadores, comunicadores, qualquer pessoa que faz essa ponte. E aqui a gente tem o consumidor final. A gente faz essa conexão entre o produto e o consumidor final. A gente está aqui ano meio. E aí você é remunerado por isso. Isso aí sempre existiu, só que agora fica mais fácil, porque a gente consegue rastrear de onde veio essa compra através de cupom e através de links com cookies. Recapitulando aqui as quatro formas de ganhar dinheiro online que a gente falou nesse vídeo. AdSense, através do YouTube. A gente falou de publi, publi post, propaganda, publicidade. A gente falou de infoproduto e marketing de afiliados ou afiliação, afiliados, como você quiser chamar. Agora a gente vai entrar na quinta, só que eu preparei duas outras formas que eu ganho dinheiro como criador de conteúdo, mas que não é online. Mas eu vou deixar lá para o finalzinho do vídeo. Aproveita aí e dá aquela desmagada no gostei, que é a segunda chance que eu estou pedindo aqui para você dar aquela ajuda aqui no canal. Vamos lá. A quinta forma que eu ganho dinheiro online é através de consultoria e também de mentoria. Eu faço isso de duas formas. A primeira forma é o modo individual, que você vai sentar, sentar não, né? Você vai ter uma videochamada com uma pessoa, você vai fazer isso tudo online e você vai entrar a fundo junto com essa pessoa. Você pode fazer um plano de 12 sessões, uma sessão, três sessões, como você quiser fazer. Só que recentemente eu tenho gostado mais de mentorias em grupo. Eu acho que o grupo ali tem uma sinergia muito maneiro. As pessoas se unem para ajudar os outros. Então eu criei ali a Academia de Criadores de Conteúdo. Já está na quarta turma. Provavelmente eu vou lançar ali a quinta turma esse ano de 2020. Não sei quando vai ser. Por isso que é interessante você me acompanhar lá no Instagram. Geralmente a minha comunicação para curso, etc. É através do Instagram. E também lá no Telegram, onde eu compartilho mais dicas técnicas de criação de conteúdo, como essa aqui, esse vídeo. Então tem uma segmentação, tem uma diferença, né? O Instagram fala um pouco de tudo. Viagem, produção de conteúdo, GoPro. E lá no Telegram eu falo mais sobre negócios, sobre criação de conteúdo. E se você quiser entrar no meu Telegram, também vai estar aqui na descrição do vídeo para você acompanhar mais essas dicas técnicas se você quiser virar um criador. Não precisa ser do nicho de viagem. As minhas dicas ali funcionam para praticamente qualquer nicho. Beleza? Vamos falar agora da parte presencial. Como eu ganho dinheiro, mas depende muito da minha presença. Eu não consigo terceirizar 100% desse negócio. Eu tenho um evento chamado Vá Lá e Viagem, que ele ocorre anualmente no Rio de Janeiro. Já tiveram quatro edições. A última foi a maior, foram para 200 pessoas. E eu vendo o ingresso. E além disso, eu faço uma venda dentro do evento de um dos meus produtos. Até no próprio, no último Vá Lá e Viagem, eu fiz um combo de ingresso, que era o Mestre da Foto junto com o ingresso. Então eu consegui ali aumentar o meu ticket médio. E além disso, eu gravo esse evento. E as gravações desse evento acabam virando um produto. E também acabam virando um bom bônus. Quando eu vou promover alguma coisa com um afiliado, eu falo assim, cara, se você comprou com o meu link, se você comprar com o meu link, eu vou te dar as gravações do meu último evento, ou de todos os eventos, dependendo da comissão que eu ganho do curso que eu estou promovendo. Então é muito bom fazer evento ao vivo, até por questão de autoridade, né? Você está fazendo um negócio que nem todo mundo faz. Você consegue fazer vendas presenciais pelo ingresso. Você consegue fazer vendas dentro do evento. E além disso, você cria um novo produto, que são as gravações. E a última maneira de como eu consigo monetizar ali o meu negócio é através de frilas. De vez em quando rola uns trabalhinhos assim que eu tenho que fazer um voo de drone, fazer uma gravação de drone, ou fazer algum conteúdo exclusivo, principalmente para hotel, né? A gente trabalha mais com o ramo de viagem, então eu acabo traindo mais hotéis. E a gente já fez um trabalho... A Gerenice está gravando esse vídeo aqui atrás. A gente já fez um trabalho para o YouTube, lá no Rio de Janeiro, o Botafogo, mais de uma vez. E foi bem maneiro, porque a gente ficou no hotel, a gente ali usou piscina, rooftop, e a gente foi pago para isso. Não necessariamente a gente precisava postar nas nossas redes sociais. Eles pagaram apenas pelo conteúdo e a gente nem precisou editar. Eles pediram umas fotos editadas, mas o vídeo em si, eles pediam só foto de drone, foto da Inês na feira, foto da gente curtir no Rio de Janeiro. Então é mais uma forma de você monetizar. E é legal que eu não sou um especialista em audiovisual, não é a minha... Não posso dizer assim, não é o meu ramo principal de ganhar dinheiro, mas de vez em quando acontece. E isso vem porque a galera vê meu conteúdo do Instagram e eles querem esse tipo de conteúdo também para as redes sociais deles. E eu quero saber se você aí que está assistindo do outro lado ganha dinheiro de alguma forma pela internet ou online. Eu não sei o que você faz, você pode fazer dropshipping, tem inúmeras outras maneiras de ganhar dinheiro através da internet. Mas eu quero saber a sua maneira. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar conhecer. E se você não entendeu praticamente nada que eu falei, ou algum termo assim que é inglês, sei lá, você não pegou, ou você não entendeu o que eu falei, porque eu falo um pouquinho rápido, né? Dá para ver. Comenta aqui embaixo que aí eu respondo para você. Eu falo assim, ah, no minuto tal você falou um negócio que eu não entendi. Beleza, eu vou lá, comento. Se for o caso, eu faço mais um outro vídeo também especificando algumas estratégias que eu uso. Esse aqui é um quadro bem diferente do que você está acostumado a ver no canal se você veio pelos meus vídeos de viagem. Geralmente eu faço uns vídeos também, assim, mais técnicos de como eu ganho dinheiro, como são meus equipamentos. Se você curtiu esse vídeo, cara, comenta aqui embaixo. Se você é novo do canal, também comenta aqui embaixo. E eu pretendo trazer mais vídeos como esse, não quero parar. Mesmo depois da gente voltar a viajar, né? Eu quero continuar essa série, se vocês gostarem, claro. Então, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, que provavelmente também será em casa. Valeu, um abraço, tamo junto.